Olá, eu sou o professor Daniel Alain, coordenador do curso de Naturopatia do Instituto Impararem em Universidade Paulista. Então, nós vamos abrir esse espaço para falar um pouco melhor, para que você possa conhecer melhor o nosso curso. Então, geralmente a primeira dúvida que as pessoas vão apresentar é, de fato, o termo naturopatia, né? Então, o que é naturopatia? Gente, nós temos aqui no Brasil vários outros nomes possíveis, como práticas integrativas, práticas integrativas e complementares, que até é o nome oficial que o governo brasileiro adotou desde 2006. E aí nós temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares deste ano, onde foram incluídas inicialmente cinco técnicas. Essa política foi ampliada em 2017, onde outras 14 técnicas foram incluídas, e em 2018, onde dez novas técnicas foram incluídas. Então, grande parte dessas técnicas que estão hoje contempladas no SUS, elas fazem parte da grade curricular do nosso curso de pós-graduação em naturopatia. Mas o termo naturopatia é o termo que é, digamos assim, mais usado mundialmente. Então, a gente tem também medicina integrativa, né? Ou, bem atrás, era chamado de medicina alternativa, ou medicina holística, né? Terapias holísticas. Então, vários nomes são possíveis. E aí, por que nós defendemos o nome naturopatia? Como eu falei, no mundo, este é o termo mais comum, né? Inclusive, nós temos uma federação mundial de naturopatia, né? O World Federation of Naturopathic, que tem sede nos Estados Unidos e que reúne as associações nacionais, né? No mundo inteiro de naturopatia. Então, esse é o termo que acaba adotando. Bom, pensando na estrutura do nosso curso, nós vamos ter, então, um programa de pós-graduação Lato Senso. O que isso quer dizer, né? Que nós vamos ter, o MEC, ele pede que, para esse curso ser regulamentado, né? Ele tenha minimamente 360 horas, né? O nosso curso, ele acontece em 24 meses, são 20 horas mensais e, então, somadas 480 horas. De fato, né? Vocês vão ter essa carga horária de aula presencial. Então, são dos cursos, né? Que acontecem nos finais de semana, aos sábados, a cada 15 dias. Serão, então, 48 encontros, né? Ao longo desses 24 meses, ou seja, são dois encontros por mês. Então, ou seja, trabalhando já com uma carga horária maior, além daquela que minimamente o MEC pede. E essa é uma outra dúvida, né? Esse curso, ele é reconhecido, ele é autorizado pelo MEC. O termo correto é autorizado, né? Então, como que o MEC faz? Ele tem lá as instituições de ensino superiores, credenciadas. Nesse caso, nós temos aqui a UNIP, né? Que é, de fato, quem oferece esse curso. E essa instituição de ensino, ela acaba sendo responsável por ter autonomia para fazer os seus cursos de pós-graduação. Esse curso, ele é feito em uma parceria com o Instituto Imparário, em uma parceria onde o Instituto Imparário fica responsável pela consultoria pedagógica do curso. E todo o restante estrutural, né? De matrículas, de pagamentos e de estrutura é a Universidade Paulista. O curso é oferecido pela Universidade Paulista. É importante a gente esclarecer isso também, né? Bom, então, nessas 480 horas, o que é abordado durante esse curso? A gente pode dividir as disciplinas, e esse curso é um curso modular, isso é outra informação importante também para você saber sobre o nosso curso, onde cada disciplina, ela foi pensada para que o seu conteúdo seja independente dos demais, né? Então, isso permite com que nós tenhamos esse formato modular. Mas a gente tem grupos de disciplinas que têm um objetivo, um propósito. Então, por exemplo, a gente vai ter disciplinas que são, digamos assim, as que têm maior carga horária, e são as disciplinas que, de fato, vão profissionalizar você, que você vai ter informação suficiente para trabalhar com essas técnicas. Entre elas, nós podemos citar a fitoterapia, são 40 horas dedicadas a essa técnica, a aromaterapia, os florais, nesse caso nós trabalhamos com o primeiro sistema floral criado, né? Que é o sistema do doutor Eduardo Bah, também são 40 horas, dietologia, 40 horas, né? Então, essas disciplinas, cromoterapia, elas formam, assim, a parte mais robusta, digamos, do nosso curso. Então, o que nós pensamos? Que você tenha uma carga horária para que a gente consiga transmitir informações mínimas suficientes para que você comece a trabalhar com segurança, com tranquilidade, dentro de cada uma dessas técnicas. Então, esse é o nosso objetivo. Além dessas, nós temos também radiestesia, Feng Shui e cristaloterapias, que são técnicas também que permitem que, à medida que você termine o módulo, você já comece a trabalhar com essa técnica. Isso é uma das grandes vantagens, também, do nosso curso. Não necessariamente você precisa terminar o curso, esperar terminar o curso para começar a trabalhar com cada uma dessas técnicas. Isso é possível, por quê? Porque a naturopatia, ela é uma profissão que ainda está em processo de regulamentação. E, cada uma dessas técnicas, você pode trabalhar isoladamente. Então, existe o conceito lá de naturopata, que é aquilo que você vai sair especialista ao final desses 24 meses. Mas você pode ir atuando, e até nós aconselhamos que você faça isso, pontualmente com as técnicas em que vocês vão aprendendo. Ah, por exemplo, eu aprendi a auriculoterapia. Então, são 40 horas dedicadas a essa técnica, também, uma dessas que está nesse grupo mais robusto. E aí, com certeza, ao final dessas 40 horas, você vai ter conhecimento e prática. Então, durante esses módulos, também são oferecidas práticas, para que você comece a trabalhar com essa técnica, aprender e com resultados bastante eficazes, tendo resultados a partir dessas aplicações, e, portanto, começando a se desenvolver como terapeuta, né? A partir das técnicas que são apresentadas. E por que a gente estimula que isso seja feito, né? Porque, imaginem vocês, eu aprendi a auriculoterapia no início do curso. Como o curso é modular, cada turma, ela vai ter uma dinâmica específica, né? Então, isso já, para a gente esclarecer. Então, eu aprendi auriculoterapia, por exemplo, no início do curso. Se eu esperar dois longos anos para começar a atuar com essa técnica, então, você já perdeu muitas informações, né? Então, logo que você termina, você já pode começar a trabalhar com essa técnica, que é muito interessante e muitos dos nossos alunos fazem, né? Obviamente que você vai definir, né? Qual seria o momento mais apropriado. Nós temos também um grande perfil que procura o nosso curso, que procura, não por motivo profissional, né? De querer se tornar um naturopata, mas por autoconhecimento, né? Porque gosta das práticas integrativas, porque está em transição de carreira. Mas nós já temos, por exemplo, outros terapeutas que são experientes em uma determinada área, que vêm fazer o curso justamente porque observam na naturopatia e na estrutura desse curso especificamente da Unip, né? Em Parare, que é um curso mais abrangente com várias técnicas, né? Então, o momento de iniciar essa prática é algo que você vai amadurecendo, mas com certeza você vai ter informação suficiente para fazê-lo logo de início, se preferir. E aí a gente vai começar a pensar justamente nessa dinâmica das disciplinas, né? Então, nós vamos ter um outro grupo de disciplina, que são disciplinas que a gente chama de introdutórias. Então, se você pegar hoje o nosso conteúdo programático, você vai observar mais atentamente, você vai perceber que lá nós temos três disciplinas que são introdutórias. Introdução à medicina chinesa, introdução à medicina ayurveda e introdução à psicosomática. Essas disciplinas, elas vão dar sustentação, base para que você, naturopata, a partir dessas informações, dessas medicinas tradicionais, consiga utilizar o recurso diagnóstico proposto por cada uma dessas técnicas para atuar como as demais que são aprendidas ao longo do curso. Para citar um exemplo, ah, então eu posso utilizar, por exemplo, os alimentos baseados na medicina chinesa? Sim, a medicina chinesa dá uma grande importância aos alimentos. Existe uma técnica chamada dietoterapia chinesa, que inclusive vocês têm durante o módulo de dietologia, que traz essa abordagem da medicina chinesa. Outra coisa importante, para a gente pensar nessas disciplinas de base, é a naturopatia como um todo, ela vai trabalhar com técnicas que são naturais e com técnicas que abordam esse universo, digamos, mais sutil, mais energético. Mas a gente vai observar que para isso é necessário que eu tenha uma compreensão adequada do que é energia, do que é saúde e doença, segundo essas medicinas mais tradicionais, que a gente conhece como hoje, conhecemos hoje como sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas, porque tem todo um sistema específico de pensamento, de anatomia, de fisiologia, de avaliação, de tratamento, que é isso que caracteriza um sistema médico complexo dentro de cada uma dessas abordagens. Então, é o ter informações suficientes para que eu consiga agregar as outras técnicas a este conhecimento. E aí é natural que, durante um curso de 24 meses, onde você vai ser apresentado a 14, 15 técnicas distintas, que você tenha afinidade maior com umas e com outras, nem tanto. Isso vai fazendo com que você comece a traçar qual é o seu perfil enquanto natropado. Mas, mesmo que você, porventura, não tenha afinidade com uma técnica, sei lá, com os cristais, por exemplo, esse conhecimento adquirido no módulo de cristais, com certeza, vai ser extremamente importante para que você possa aplicar esses conceitos em qualquer outra técnica que você vá utilizar. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente defende que é o seguinte, mais importante do que a técnica que você vai aplicar é se você está seguindo os princípios da naturopatia. Nossa, Daniel, como assim princípios da naturopatia? Sim, a naturopatia está organizada o suficiente em torno de princípios. A literatura vai oscilar um pouquinho com relação a esses princípios, mas nós podemos citar pelo menos cinco princípios que são fundamentais. Primeiro, que eu não vou tratar de doenças, que eu vou tratar do doente, do indivíduo. Que eu não vou tratar somente da manifestação, que eu vou tratar a origem daquele problema também. Então, manifestação e origem do problema. Que eu preciso olhar para esse indivíduo como um todo, o global, e não tratar situações específicas, né? Então, esses, citei três aqui, para a gente ser bem breve, né? Então, esses princípios que norteiam a prática, a boa prática da naturopatia. Então, eu sempre falo assim, ó, se você for utilizar um recurso natural, sei lá, um óleo essencial, mas se você não observar esses princípios, você não estará de fato sendo um naturopata. Então, mais do que a técnica que você vai utilizar, é esse conceito global de naturopatia. E aí, é importante a gente já deixar claro também desde o início, que esses conceitos, eles vão sendo observados e transmitidos a cada disciplina. Logo, você vai ter esse conceito global ao final dos 24 meses, quando você completar todo o seu ciclo de disciplinas, né? Então, porque, às vezes, como é modular, você entra em uma disciplina e você pensa assim, nossa, mas eu não entendi direito, parece que ainda falta informação. Quando você estiver na disciplina de Florajibá, vocês vão se deparar com o conceito de doença que esse grande médico em inglês deixou para a gente, com a função da doença que ele acabou percebendo, a maneira dele enxergar as personalidades, né? E os comportamentos e as emoções das pessoas e como a gente pode tratar dessas emoções. Quando eu penso, sei lá, em fitoterapia, eu vou observar o quanto nós estamos integrados à natureza e o quanto esse conhecimento molecular, biológico, ele também faz com que eu consiga, a partir dessa sabedoria das plantas, por exemplo, integrá-lo ao meu corpo e que o meu corpo com isso consiga voltar ao seu estágio de equilíbrio. Quando a gente observa as tipologias da medicina chinesa ou da medicina ayurveda, quando a gente percebe as possíveis simbologias das doenças pautadas especialmente na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, né? Chamada de psicologia profunda também. Então, todas essas informações vai construindo ao longo da formação o natropata, né? Então, às vezes, ansiosamente, a gente fica esperando, nossa, mas já tive uma disciplina e não me sinto natropata ainda. Isso vai acontecer ao longo do processo de formação. E aí, cabe uma outra coisa importante. Este é um curso que nos leva a bastante reflexões, que nos leva naturalmente a um processo de autoconhecimento. À medida que a gente exerce esse papel do autoconhecimento, a gente tem a possibilidade de transformar, de fazer a transformação interna em nós mesmos, que nós chamamos de autotransformação. Se você conseguir transformar, muito provavelmente você vai chegar à sua cura, né? Ou seja, à harmonização daquele conflito. Então, a gente chama desses três pilares, né? Autoconhecimento, autotransformação e autocura. Nós temos histórias incríveis, né? De vários alunos que passaram por esse processo durante a formação. Então, isso é muito importante. E também, pensando nisso, nós vamos ter disciplinas do nosso curso que foram pensadas, não necessariamente para o terapeuta atuar profissionalmente, mas para algo, um conceito muito importante quando a gente fala de saúde hoje, que é o chamado autocuidado, né? Então, a gente observa na saúde convencional que os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão adoecidos. E isso é uma filosofia diferente daquilo que a gente enxerga na natropatia. O natropata, ele precisa, antes de mais nada, ser o exemplo de saúde. Antes de mais nada, cuidar da sua própria saúde. E aí, então, quando eu conseguir achar o meu processo de reencontro, de equilíbrio, de harmonia, portanto, de saúde, eu consigo oferecer isso às outras pessoas. Existem também mitologias que estão associadas à arte do cuidar, né? Do cuidar do outro. Mas algumas mitologias nos levam à questão que o desejo de cuidar de alguém tem intrínseco e inconsciente também o desejo do autocuidado. Quais são essas disciplinas? Nós temos, então, meditação. Então, a meditação que é apresentada nesse curso é chamada de meditação e autocura. Por quê? Porque a gente entende que a meditação é um processo importante, uma técnica importante para você, terapeuta, se manter saudável. E mais do que isso, é uma técnica importante para te auxiliar a ter, a desenvolver, potencializar uma habilidade que é muito importante para todos nós, naturopata, que é aquilo que a gente chama de escuta ativa ou escuta sensível. Ou seja, é a capacidade que eu preciso desenvolver de estar presente durante o tempo integral de cada atendimento, observando cada palavra, cada tom, cada gesto, cada expressão não verbal que o paciente está me trazendo. E isso exige concentração e isso exige técnica. Mas a meditação, por exemplo, feita regularmente, já existem vários estudos científicos mostrando que ela nos ajuda a nos manter saudáveis, do ponto de vista físico, especialmente como um mecanismo protetor do sistema nervoso e do ponto de vista emocional. Então, isso é um recurso bem interessante para a gente pensar. Mantras, mudras, que a gente poderia, a princípio, associar a um contexto filosófico, cultural específico, mas essa abordagem durante o curso é ampliada, todas as culturas e religiões acabam também utilizando esses recursos. Então, essas disciplinas, elas têm essa característica de promover, proporcionar autocuidado, porque aí também é um cuidado nosso da coordenação com os nossos futuros terapeutas, que eles possam se desenvolver com esta consciência, porque, primeiro, eu preciso estar saudável para poder cuidar de alguém. E um outro grupo de disciplinas que a gente tem, que são disciplinas que não estão diretamente associadas às técnicas, mas que são fundamentais. Por exemplo, nós vamos ter uma disciplina de didática do ensino superior, porque grande parte das pessoas que vêm nos procurar, como um curso de especialização, que se tornou referência no Brasil inteiro, gostariam de dar aulas depois. Então, para possibilitar isso aos nossos alunos, nós temos essa disciplina, que é obrigatória, segundo o MEC, para que você esteja habilitado para dar aulas em uma especialização, em uma graduação depois, ter essa disciplina de didática do ensino superior. Muitos dos nossos alunos são, ou acabam desenvolvendo, durante o processo de formação, essa questão do empreendedorismo. E aí, para isso, nós temos uma disciplina de gestão e empreendedorismo. Por falar nisso, a naturopatia é uma área que é muito ampla e muito vasta, e que tem inúmeras oportunidades para que a gente possa empreender. Então, é um mercado que ainda é pouco explorado, é um mercado em que as pessoas têm cada vez maior interesse, cada vez mais as pessoas esperam soluções dos seus problemas todos, que seja mais natural, que não seja invasivo, que não seja tão abrupto, que não traga tantos efeitos colaterais. Isso a naturopatia, em muitos casos, acaba trazendo. Obviamente que também na nossa formação, nós vamos conscientizar os nossos terapeutas que o naturopata não vai ser o responsável por resolver todos os problemas, e que nós estamos dentro de um contexto multi, inter e transdisciplinar. Isso significa que o naturopata tem a responsabilidade em reconhecendo que aquele indivíduo que buscou o seu serviço, se ele precisa de um outro profissional, que ele deve, o naturopata deve indicar esse outro profissional, seja o médico, seja o fisioterapeuta, o psicólogo, que é muito comum a gente ter esse tipo de parceria, nutricionista, enfim, todos os outros profissionais de saúde, nós vamos trabalhar em conjunto. Por isso que a gente chama de terapias integrativas ou medicina integrativa. Por quê? Porque, na verdade, a nossa preocupação é oferecer o melhor para aquele indivíduo que está me procurando. Se o melhor for um recurso natural, ótimo, excelente. Se esse recurso natural, ele conseguir lidar com aquela condição isoladamente, ótimo, excelente. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes esse paciente, sim, vai precisar tomar remédio, sim, vai precisar de ajuda de um médico, sim, vai precisar de ajuda de um farmacêutico, de um psicólogo, de um nutricionista, enfim, de um profissional de educação física, por exemplo, a gente sabe o quanto a atividade física é importante para que nós tenhamos saúde. Então, é importante a gente deixar claro qual é a naturopatia que nós defendemos. Por isso que nós estamos aí com esse programa de especialização que ficamos muito felizes. Ele tem se tornado uma referência no Brasil inteiro de uma formação dentro dessa área, justamente por a gente defender todos esses valores. E uma das principais críticas que nós temos dentro da naturopatia, que nos fazem, é o fato de alguns alegarem que nós não temos comprovações científicas, que as nossas técnicas não têm comprovação científica. Isso não é verdade em absoluto, porque muitas das nossas técnicas já estão muito bem sedimentadas do ponto de vista científico. Então, quando a gente pensa na medicina chinesa, na aromaterapia, fitoterapia, a própria meditação, são técnicas e ferramentas que já têm uma evidência científica muito robusta. Outras estão ainda em processo de desenvolvimento científico, sim. Mas, também a gente vai discutir nessa disciplina que a gente chama de metodologia científica, é justamente como que eu, naturopata, posso ter acesso àquilo que tem de mais recente, em termos acadêmicos, de informação. Então, como que eu vou ler esse artigo científico, como que eu vou considerar se ele tem ou não viés, se a metodologia foi ou não adequada, se é tendenciosa ou não. Então, essa é uma disciplina que, apesar de o Ministério da Educação, em 2018, ter isentado os programas de pós-graduação Lato Senso do famoso TCC, nós continuamos tendo essa disciplina justamente por entender, especialmente na nossa área, a importância de se ter informação científica. Então, isso de desenvolver formação científica e também de entender essa linguagem que acaba sendo muito importante para nós. Bom, então, a gente pode pensar aí nesse grupo de terapias, de técnicas e nessa estrutura pedagógica do nosso curso. Agora, um outro grande diferencial do nosso curso é a nossa equipe de professores. Nós temos os principais nomes da naturopatia brasileira dando aula no nosso curso. A gente fica muito feliz por isso. E aí, se você quiser saber mais sobre isso no nosso site, a gente mantém sempre os dados dos professores que compõem o nosso quadro, de uma equipe que realmente faz uma diferença enorme na formação dos naturopatas. E ficamos muito felizes pela adesão ao nosso curso. Nosso curso é, de fato, um dos maiores cursos, se não o maior, que a gente tem no Brasil hoje. e isso muito se deve também à equipe de professores que atuam conosco. Então, para a gente pensar justamente sobre essa dinâmica da naturopatia e como a gente consegue, de fato, trabalhar em conjunto. São profissionais que estão atuantes no mercado de trabalho, que são sucesso também naquilo que fazem. Então, você com certeza vai se... Você com certeza vai gostar muito de ter contato direto com esses nomes, grandes nomes da naturopatia brasileira. Então, apresento aí para vocês esse panorama geral do nosso curso. Qualquer outra dúvida que você venha a ter, nós estamos à inteira disposição para esclarecê-lo. Vai ser um enorme prazer ter vocês juntos conosco nessa jornada de conhecimento, de troca de informações. Aliás, vale ressaltar isso aqui. Nós temos aí as nossas turmas e que acabam sendo também um núcleo de pessoas que se encontram com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, trocando informações, fazendo parcerias, muitas vezes, né? Quantas empresas de naturopatia já surgiram a partir destes encontros. E é também, com certeza, um dos pontos altos desse curso, que é justamente a turma em si. Então, você vai estar em contato com outras pessoas que, com certeza, vai ter objetivos muito próximos, muito comuns ao que você tem. Isso é muito enriquecedor. Tem muitas trocas de informação, de conhecimento dos professores que trazem informações para vocês, mas entre vocês também vai ser sempre... Cada aula é uma experiência nova, diferente e muito enriquecedora. Então, venha fazer parte da nossa equipe, da nossa família de naturopatas. Vai ser um enorme prazer ter você conosco. Esperamos vocês. e aí o o